pessoal seja muito bem vindo aqui ao nosso vídeo seja muito bem vindo aqui ao nosso canal quem fala com vocês aqui é o Sandro do conceito digital e é sempre um prazer estar recebendo novos amigos novos inscritos e os entusiastas, aqueles que procuram, que buscam informações a respeito do mundo das criptomoedas quero te cuidar você a se inscrever no nosso canal, a permanecer até o fim que eu tenho aqui uma informação quentíssima que vai te ajudar a você ingressar de uma forma correta, de uma forma certa através de grandes projetos e projetos que tem futuro no mundo das criptomoedas, tá certo? Eu quero falar para você que está me vendo aqui neste vídeo, para todos os amigos inscritos do nosso canal, primeiramente meu muito obrigado mesmo por todos os inscritos aqueles que tem nos apoiado, tem assistido aí os nossos vídeos, tem comentado, curtido, tudo isso aí é importante para nós, do fundo do meu coração, quero agradecer a todos, meu muito obrigado, do fundo do meu coração a todos pessoal, nós estamos falando aqui sobre, no nosso canal, a moeda Shell, Shellterdam, vocês viram aí alguma coisa sobre esta criptomoeda, eu andei falando sobre essa criptomoeda nesses dias e o meu entusiasmo de falar dessa moeda, é porque ela é mais uma moeda que está vindo para ser parceira aqui do nosso canal né, a moeda Advert Plus já é aqui parceira do nosso canal, faço parte lá do projeto junto com a comunidade e vou fazer parte também do Admin aqui, da língua portuguesa, da moeda Shellterdam, tá pessoal? A moeda que tem aí um projeto maravilhoso, um projeto voltado aí para o mundo das criptomoedas, né, para as pessoas que estão envolvidas no mundo das criptomoedas, eu vou falar para você neste vídeo aí a respeito desse projeto e a Shellterdam, junto com a parceria com o nosso canal, eu consegui conversar com o Alberto que é o administrador da língua espanhola e ele, junto com ele eu fiz uma proposta, ele poderia ceder para nós aqui, 5 mil tokens Shellterdam, né, 5 mil tokens para nós sortearmos aqui no nosso canal né, eu quero sortear, né, para você que tem aí nos acompanhado, para você que tem se inscrito no nosso canal se você não é inscrito ainda se inscreva aí no nosso canal também, nós vamos sortear 5 mil moedas, né até mandei fazer aqui uma camiseta, minha Shellterdam Brasil, né, é um dos projetos que assim como eu estou envolvido com a moeda Adverte Plus, né, vamos estar aqui envolvido também com a moeda Shellterdam, tá, é uma moeda com a base da moeda NEM, né, uma moeda que já está desde 2014 no mercado, para quem está ouvindo e conhece o mercado da criptomoedas sabe a cerca da moeda NEM, a moeda estava valendo 18 centavos no dia de ontem, né, no dia 20 do século estava valendo aí 18 centavos de dólar, e a moeda NEM, ela tem o seu blockchain, né, ela possibilita as pessoas criarem projetos, projetos aplicativos, projetos voltados para o mercado de criptomoedas e utilizando o blockchain da moeda NEM, tá, a moeda Shell, ela faz parte do mesmo código, né, da moeda NEM, tá bom pessoal, é uma moeda que ela tem um projeto de criar casas em vários lugares do mundo, são casas, são casas fabricadas da forma em 3D, não sei se você já ouviu falar, desta nova construção que está surgindo aí no mundo, que é a construção através de 3D, são máquinas, né, que constroem essas casas em 3D, então, existe vários modelos aí nesta casa, né, na Ásia já é muito conhecido esse tipo de modelo de casa em 3D, né, é uma máquina que ela é carregada com cimento e ela vai injetando, né, vai injetando o completo e vai formando a casa conforme o modelo que está dentro do computador, conforme aí o, né, o arquiteto for arquitetar a casa, ele passa esse modelo para o computador e ele vai ser construído tudo na máquina do 3D, sem precisar de nenhuma mão humana, né, para o construtor, né, sem precisar de um empreiteiro para poder construir, porque a máquina vai construir a casa sozinha, tá, talvez tenha alguma mão de obra, mas muito pouco. Esse projeto é voltado, então, para atender o mundo das criptomoedas, os entusiastas das criptomoedas. Essas pessoas, elas vão se deslocar de um lugar para outro para fazer negócio e eles têm, então, a ideia de construir várias casas, casas construídas no modelo de 3D e essas casas, então, serão tudo em, no, é, tudo registrado no blockchain, no blockchain da Shell, da MEN, né, e esse blockchain será, então, é um livro contábil, né, serão casas, casas imobiliadas, serão casas, é, já com tamanhos, diversos tamanhos, aonde vai possibilitar as pessoas, né, é, pousarem nessas casas, né, essas casas vão ser, vão ser criadas para a comunidade da Shelter Down, para atender a comunidade de criptomoedas. Então, você tem uma quantidade de moedas dentro da tua carteira, você tem direito a reservar um desses apartamentos que vão ser colocados em vários lugares do mundo. O primeiro projeto que está sendo realizado é no Mesh, né, é a primeira casa que está sendo construída em 3D com o projeto blockchain da, do NEM, que é o projeto da, da, da Shell, da Shell, é, Shell Terdão, tá, é, eu quero finalizar este vídeo, mas antes de eu finalizar este vídeo, né, eu quero falar para você que nós vamos fazer um sorteio, então, de 5 mil moedas, tá, são 5 mil tokens, é, só para você ter uma ideia do poder desses tokens, esses tokens foram anunciados pela CoinPiners, né, todo mundo conhece a CoinPiners, da CoinPiners, a CPS Coin, é, hoje tem o portal da CPS e CO, então, a, a Shelter Down está dentro do portal da CoinPiners como indicação aí da CoinPiners para os seus investidores. Então, esse projeto é um projeto, né, muito sólido, muito consistente, foi saído em várias reportagens, em vários lugares aí, de portais, lugares diferentes do mundo, né, falando sobre este projeto. Então, vale a pena você participar do sorteio de 5 mil moedas. Como que vai proceder o sorteio? Você vai ter, é, que participar do grupo do Telegram e deixar a descrição deste vídeo, o seu loginho do Telegram, que é o arroba Sandro Crum, no caso, o meu loginho é o arroba Sandro Crum, você tem que deixar o teu loginho do teu Telegram e deixar também a tua carteira, tá, a tua carteira, é, que você vai ter que instalar a tua carteira dentro do teu celular, tá bom? Também você vai ver aqui, é, do meu lado aqui, é, essa carteira, a carteira que está instalada dentro do meu celular, você vai instalar essa carteira, tanto para Android, quanto para iOS, tá? Você vai pegar a tua carteira, é, que você instalou aí no teu celular e vai disponibilizar na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, comenta, coloca a tua carteira e também, é, o seu ID lá do Telegram, para que eu possa conferir, e depois eu vou fazer um sorteio, né, através do próprio softwarezinho no YouTube mesmo, a gente vai conseguir fazer o sorteio das pessoas que comentaram, das pessoas que, é, estão, estão inscritos no canal e também deixaram a sua carteira. Esses vão ser sorteados por 5 mil tokens da Shelter Down, tá certo? Este é o meu recado aqui neste vídeo, tá certo? Quero agradecer por você permanecer comigo até agora, quero te convidar a você a fazer parte junto comigo desse projeto. Vamos criar um grupo no WhatsApp, esse grupo do, esse grupo do Telegram, que você vai participar, é o grupo aí, é, da língua portuguesa, vamos ter aí a participação, é, dos administradores da moeda, vão estar participando junto conosco também deste grupo, tá certo? Então, participe do grupo, acompanhe aí o projeto dessa moeda e se tiver oportunidade, não perca de comprar esse token. Mas eu vou te ensinar você também a adquirir esse token aí através da campanha BOLT, tá certo? Se inscreve no nosso canal, deixa aí a sua carteira da Shelter Down, a ID também do seu Telegram e eu vou te aguardar você no próximo vídeo e desejando para você do fundo do meu coração sucesso nos seus investimentos e até o próximo. Valeu!